Bom dia, bom dia meus amores, e aí? Tudo em paz? Gente, nós vamos hoje a nossa primeira aula de Geometria Um conteúdo assim, facílimo, coisa que vocês fazem no dia a dia de vocês, certo? Coisa que vocês estão constantemente usando na vida Para fazer todas as suas atividades, que é a medida de tempo, tá vendo? Nós usamos o nosso dia a dia, porque a gente precisa da hora para tudo, né? É tanto que o dia ele tem ao todo 24 horas, né? Ele tem 24 horas, 12 horas nós passamos para ativar as nossas atividades E as outras é para a gente estar dormindo, para a gente estar descansando, certo? Então, assim, essa medida de tempo, o que a gente mais usa dela é o relógio, certo? A tia colocou um relógio bem grande, para quem não sabe a hora ainda E aprender a hora, contar os conteúdos direitinho, certo? Ó, o conteúdo mais pequeno, ele marca as horas Esse aqui, ó, o mais pequeno O conteúdo mais fino, ele marca os segundos, certo? Ó, gente, então aqui, o conteúdo pequeno, 3 horas Porque o conteúdo grande está lá no 12, certo? Toda vez que o conteúdo pequeno tiver em um número E o conteúdo grande tiver em 12, é uma hora exata Ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5 A partir do momento que esse conteúdo roda para o 11, já são 3 e 5 Por que 3 e 5, gente? Porque desse ponteiro, para chegar até esse, você vai contar 5 pauzinhos, ó 1, 2, 3, 4, 5 Certo? Então aí são 3 e 5 Se eu trago para cá o ponteiro, ó Foi 5 aí, ó 1, 2, 3, 4, 5 aí 3 e 10 Se vier para cá, ó 3 e 15 3 e 20 3 e 25 E aqui? 3 e meia Ou 3 e 30 Que é quando o ponteiro vai estar no 3 E o ponteiro grande vai estar no 6 Certo? Pega uma elogia em casa e vamos começar a aprender a nossa hora Ó as relações de medida de tempo Um minuto ele tem 60 segundos Uma hora ela tem 60 minutos Um dia tem 24 horas que ela está bem dizendo para vocês E uma semana tem 7 dias Certo? Então a gente vai ficar por aqui com a medida de tempo Você vai ficar para responder da página 215 a 217 E até nossa próxima aula